Música Preparando a nossa maior glória Não consiste no fato de nunca cairmos Mas sim, é me voltar sempre depois de cada queda Isso se chama EVOLUÇÃO Música 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 . 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 Enquanto, nós acolhemos a paz por muito terror, nós continuamos chegando em frente, porque somos guerreiros, e é isso o que nos move. O que é isso? 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 Estimou como a gente quiser É o meu jeito de ser Mas se eu ficar com esse jeito, meu amor me perfeita É o meu jeito de amar Eu quero ser sua liberdade, seu seu velho, seu ar E vai sobrar Comidade, amizade e amor em abençoar O Monchish Country Festival 2017 Eu sou muito sempre, meu Deus é o meu jeito, meu Deus é o meu jeito Eu sou muito sempre, tão fortalecido e muito fiel Como sempre, tão fortalecido e muito bom Tão muito fiel dentro do canto break Música 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 Música